Eu me chamo Helen, eu sou natural de Salvador, mas moro no Lagarto desde os 4 anos de idade, com meus pais e minha irmã, minha irmã mais nova. Desde criança eu sempre sonhei em ser médica e ir para a Faculdade de Medicina da Bahia. Eram os meus dois grandes sonhos da vida. Visitamos o colégio, vimos que realmente era muito bom, ficamos mais empolgadas ainda e conhecemos a coportagem. Então, através da coportagem, nós abrimos os passos para pagar a mensalidade do ano e fomos para o colégio interno. No início, dá uma saudade de casa, dos pais, quando os pais vão embora, a gente chora um pouquinho. Mas eu lembro da frase que a Pré-Peleni falava nos cultos. Um semestre para acostumar, a vida inteira para esquecer. E foi assim mesmo. Quando aquele semestre foi passando, eu vivi experiências incríveis. As amizades no quarto, morei os 3 anos no quarto 21, foi incrível. Minhas amigas, as amizades, elas se tornam família. É uma nova família que a gente adquire, a família do coração. As atividades que o internato oferecia, é coral, participei do coral jovem durante os 3 anos. Fiz aula de piano também. O ensino médio, os professores. É uma vivência diferente. A gente faz tudo em um ambiente só. Ir para o refeitório com os amigos, conversar em contas de comas, se divertir. E é muito bom. Até a educação física é legal. Eu lembro dessa parte. Tudo tem, assim... São memórias bem vívidas. Quando eu cheguei lá, eu lembro que eu fui muito bem recebida. As monitoras, elas tratam a gente com muito carinho. As preceptoras, como se fossem nossas mães mesmo. E são experiências tão intensas, que mesmo após tantos anos que eu saí do colégio, do internato, eu lembro muito bem todas as experiências. E falo para as minhas amigas. E, inclusive, inspiro nelas a vontade de colocar filhos no futuro lá. Porque, realmente, é uma experiência marcante. Que é um divisor de águas. Antes e depois que passa pelo internato. Com certeza, a minha vida acadêmica, social, as amizades e, principalmente, espiritual, foi outra. Quando chegou no terceiro ano do ensino médio, todo ano tinha a colorada. As festas também eram bem marcantes. Havia muitas festas cristãs, bem legais. E teve a colorada do terceiro ano. E todo mundo começou a chorar no começo do ano, já pensando que no final ia ter que sair. Inclusive, eu, falando as choronas, abraçava todo mundo. Esse é o último ano. Tudo que aconteceu, essa é a última vez. Essa é a última colorada. Tudo foi o último. E, assim, foi uma experiência tão boa que não dava vontade de ir embora. Por mim, eu ficava ali pra sempre. E eu imagino, uma analogia que eu faço com ele, eu imagino o céu, tipo, com o internato. Só que é um lugar onde ninguém mais se despede, né? Os amigos estão todos juntos, a família também. E é bom, muito bom, como era lá. Botei pra lagarto e eu sabia que tinha agora que enfrentar uma outra batalha pra fazer meu segundo sonho, que era a medicina. Então, eu fiz uma prova pra tentar conseguir ganhar uma bolsa em um dos melhores colégios preparatórios pra medicina de Aracaju. Eu me saí muito bem na prova, graças a Deus, graças aos conhecimentos que eu adquiri no internato e consegui a bolsa de 100%. Foi um resultado muito bom. E, então, eu comecei a minha jornada aprofundando meus conhecimentos de ensino médio pra passar no vestibular. Fiz um ano. Eu era uma pessoa muito nervosa. Fiquei muito nervosa no dia da prova. Chorei muito durante a prova. Não passei no primeiro ano. Me tornei uma pessoa mais confiante. Eu refleti muito no final daquele ano sobre minha experiência com Deus, sobre confiança, sobre cobrança dos outros, autocobrança que eu fazia a mim mesma. E, naquele ano, tanto adquiri mais conhecimentos acadêmicos como me tornei uma pessoa mais confiante. E, no final do ano, graças a Deus, eu fui aprovada no vestibular da Universidade Federal do Sergipe, fui a primeira colocada em Medicina do Campo de Lagarto e, dos dois campos, dos dois campos, eu fui a primeira colocada geral também, de Medicina e a segunda colocada geral dos demais cursos. Então, eu sei que Deus, Ele esteve comigo, Ele me ajudou e os conhecimentos que eu adquiri no internato, no colégio da Faculdade de Mentira da Bahia, também foram base pra mim, foram a base pra eu alcançar esse resultado e o esforço humano ligado ao Poder Divino. E é a Deus e a todos aqueles que contribuíram de alguma forma que eu atribuo essa vitória. E hoje, eu estou no quinto ano da faculdade, estou concluindo o quinto e no próximo ano eu vou me formar. Amém. Amém. Amém.